Vou fechar aqui. Obrigada. Obrigada. Eu acho que foi a Carla Carolina Reis. Ela mandou mensagem aqui perguntando se você poderia indicar referências de escritoras latino-americanas. Nossa, tantas, muitas. Incríveis. Eu acho que tem uma... Fala um pouco mais, Carolina, o que está te interessando. Fala mesmo, abre o microfone e fala. Espera. Está ouvindo? Estou. É que eu estou fazendo um trabalho na faculdade e eu queria falar sobre escritoras latino-americanas. Só que está meio difícil achar essas referências. Eu não estou sabendo onde encontrar. Não estou conseguindo achar muita referência na internet. Eu não tenho nenhuma, na verdade. Então, qualquer coisa que você puder me adiantar já ajuda bastante. Dá uma olhada no trabalho de uma artista que, enfim, é borderline como escultura, assim, mas eu acho um ótimo começo para lidar com muitas questões, que é a Ana Medieta, martista cubana, que, enfim, trabalhou entre o final dos anos 60 e os anos 70. Eu acho que essa é a única referência que eu tenho. Essa é a única referência que eu tenho. Ah, tudo bem. Sei lá, é um baita início, assim. Agora, eu acho que tem uma, 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 tem muita gente, putz, como é que, cara, vamos fazer assim, eu posso, deixa eu te, eu posso te mandar uma lista, na verdade, depois. Nossa, me ajudaria bastante. Tá bom, tá bom, tá bom. É, alguém tá falando da Gego, eu acho que é uma super, aliás, a Gego é alguém que a gente podia falar hoje, né, inclusive. Porque é uma, enfim, é um tipo de artista de teia, né, também, artista de fractal, né, um pouco como eu acho que é a Sony, assim. Aliás, uma dificuldade que eu encontrei também é que é muito fácil, né, eu percebi que é muito fácil a gente confundir escultura com instalação. Ah, mas isso, eu acho que, sabe o que eu acho que é uma diferenciação, assim, que não sei o quanto isso faz sentido, na verdade. Tem uma coisa muito, muito, é, é, esses termos, né, assim, eles são um pouco injustificados, né? É, então, às vezes eu encontro alguma coisa e achando que é escultura, aí eu vejo que tá lá classificada como instalação. Por exemplo, as tecelãs de Rosana Paulino, eu achei que tinha alguma coisa a ver com escultura, mas tá categorizada como instalação. Aí eu pesquisei mais um pouquinho, eu vi que tem muitas obras, assim, que eu encontrei, assim, com essa, nessa categoria que eu achei que era escultura e, no fim, era instalação. Então, eu tô com essa dificuldade também de entender. É, eu acho que uma artista que você podia dar uma olhada, que tá bem nessa fronteira também, é a Doris Salcedo. Bom, só falar um pouco sobre isso, não leva isso a sério, não leva isso a sério, porque esses termos não são categorias, digamos, científicas, percebe? Categorias que não, enfim, que se excluem mutuamente. Não é uma classificação, quer dizer, a arte, a história da arte, a partir do século XIX, ou pelo menos do século XX, não é mais uma história de separação entre artes específicas. Então, quer dizer... Por isso, desculpa, acho que é por isso que é difícil de eu pesquisar, porque quando eu pesquiso escultura, é muito voltado para tradicional, né? É, então. Então, desencana. Então, vai olhar as artistas que você tá afim de olhar, que trabalham com questões ligadas a material, espaço, etc., que são problemas da escultura. Quer dizer, a rigor, nada do que a gente... Segundo, digamos, um critério muito, muito tradicional, nada do que a gente viu aqui é escultura. Porque, enfim, nada do que a gente viu aqui são trabalhos esculpidos. Ou seja, trabalhos que passam por esse processo de lapidação, de retirada de material de uma pedra, ou de uma superfície dura. Dá pra entender? Mesmo o processo de modelagem da argila, da cera, não é, a rigor, um processo de escultura. É o processo de modelagem. Então, isso porque os limites do que a gente entende como... Do que a gente pode entender como escultura, como cultura, etc., foram explodidos. Esses termos, todos os termos... Isso é uma coisa interessante, ó. Todos os termos novos que a gente usa... Novos, novos, tem pelo menos 50 anos, 60 anos. Todos os termos novos que a gente usa pra arte, tipo instalação, performance, o que vocês quiserem, eles não são termos que designam originalmente, pelo menos, categorias específicas. Até o século XIX, a arte se dividia em categorias. As belas artes. Então, escultura, pintura, blá, blá, blá. Bom, desenho, dança, música, sei lá. As belas artes, né? E essa divisão tinha a ver com, sei lá, o modo como a arte era ensinada, como ensino acadêmico e assim por diante. Todos os termos que a gente usa não são termos que designam modos de fazer específicos, mas eles designam ênfases. Então, por exemplo, ó, performance. O que é performance? Performance é um termo artístico, originalmente? Não. Performance é um termo absolutamente genérico, que tem a ver com o modo como o corpo faz alguma coisa. Então, por isso que a gente fala da performance de um jogador de futebol, a performance de uma atleta, a performance de uma musicista, qualquer coisa assim, percebe? Ou seja, é um tipo de engajamento corporal no tempo. Isso é performance. Porque eu posso falar também, sei lá, a minha performance batendo prego na parede. Dá pra entender? Então, performance não é um termo artístico. Ele designa um tipo de ênfase. Ele faz a gente prestar atenção em alguma coisa que, a rigor, toda arte tem. Porque, se a gente pensar assim, toda arte tem performance. Toda arte é performática. O que acontece é que, em um certo momento, alguns trabalhos começam a enfatizar muito essa ação corporal como obra. E um jeito de enfatizar isso é, digamos, expondo essa ação, esse agir, como aquilo que você está chamando de seu trabalho. Mas, a rigor, toda obra é performática. Dá pra entender o que eu quero dizer? É que performance não é um termo que nem pintura, escultura, etc. Que designa um tipo de objeto específico. Uma pintura. Uma escultura. Instalação é a mesma coisa. Instalação não é um termo que vem da arte. Em inglês, installation, é um termo que se refere a algumas coisas. Por exemplo, o modo como os produtos são dispostos numa prateleira. A instalação dos produtos na prateleira. O modo como móveis são dispostos num escritório. A instalação dos móveis no escritório. Ou o modo como as obras de arte são dispostas num museu ou numa exposição. Então, a instalação da exposição. É daí que vem o termo. Então, a instalação é a disposição de coisas no espaço. Ora, toda arte é uma coisa, seja ela qual for, no espaço. Portanto, toda arte é instalativa. Apenas em algum momento, alguns artistas começaram a enfatizar menos os objetos em si e mais a maneira como coisas estão dispostas no espaço. Então, digamos, aí a gente começa a ter uma arte instalativa, propriamente. Mas, a rigor, isso é uma coisa que serve pra gente pensar que toda arte é e sempre foi instalativa. Dá pra entender? Perfeito. Então, isso faz com que o que a gente chama hoje de, sei lá, escultura, pintura e tal, sejam termos muito fluidos. E a gente, eu acho, lidando com arte ou com qualquer outra coisa, a gente deve sempre desconfiar dessas nomenclaturas, classificações, etc. E olhar um pouco pra, sei lá, pra parentescos, pro modo como os artistas falam. O modo como foi feito. É, é isso. E aí, enfim, então... Então, a partir disso, você fica muito livre pra olhar pra artistas brasileiras ou latino-americanos que você curta, assim. Ah, tem as pessoas que estão sugerindo nomes muito legais aqui. A Admeto de França, a Nicoleta, a Vaz, essas mais clássicas, né? Essas eu tenho. Mas, assim, aqui no Brasil até que eu encontrei bastante. Mas, assim, fora do Brasil, foi um meio difícil. Tem uma artista que eu adoro, acho que ela é peruana, mas ela mora no México. Chama Rita Ponce de León. Muito legal. Dá uma olhada. Bem louca. Muito obrigada, viu, Pedro? Bom, uma coisa pode me... Pode escrever aí, falar em pessoas que você tá pensando. Tá. Se você lembrar de mais alguma coisa, pode falar. Obrigada. Um milhão. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu queria começar de um outro jeito hoje. A gente já começou, né? Tá bom? Eu queria começar de um outro... Desculpa, Roberta. Eu não sei. O papo ficou ótimo. E já entrou aqui bastante gente, então... Então, vamos nessa. Eu queria começar de um outro jeito hoje. Porque a gente vai falar da Sônia Gomes. Que é uma artista incrível. É um negócio de poder na natureza. Mas, eu queria começar, assim, perguntando um pouco. Porque, é isso, não vai ser uma aula muito organizada teoricamente ou historicamente. A gente vai ficar vendo os trabalhos e conversando. Melhor assim. É, talvez. Ah, isso é aula. Fluido. Orgânico. É. E aí, eventualmente, a gente vai pontuando coisas e tal. Mostrando outras coisas, enfim. Mas, eu queria saber primeiro isso. Que experiência com o trabalho da Sônia vocês têm? O que vocês já viram? Se vocês curtem? O que vocês acham legal sobre o trabalho? E eu vou já dividir a tela e a gente começa a ver alguma coisa. Mas, eu queria que vocês falassem um pouco. Oi? Oi? Posso falar? Pode. É, eu vi pela primeira vez o trabalho dela no Museu Afro Brasil. E eu gosto bastante das composições e da maneira que ela utiliza os tecidos e as flores também. Eu acho que tudo orna, assim, o trabalho dela. Eu gosto bastante, visualmente falando, né? Não conheço muito aprofundadamente o trabalho, mas a primeira experiência que eu tive foi muito interessante. Eu já gostei muito, muito do trabalho. Mas, ó, visualmente é aprofundado. Dá pra entender o que eu quero dizer? Sim. Quando a gente tá falando de arte, a gente tá falando de uma coisa que é, enfim, muitas vezes, nesse caso, certamente, é visual. É sobre aquilo que a gente tá enxergando. É sobre aquilo que a gente tá vendo diretamente. Não existe, digamos, um significado oculto, profundo, inserido no trabalho pra gente tirar. Muito interessante. Muito interessante essa colocação, porque a gente, quando a gente vai observar, a impressão que eu tenho é que a gente sempre fica procurando, às vezes, o oculto, né? E, às vezes, não precisa, acho que... Até na construção do nosso próprio trabalho, a gente... Eu falo do meu próprio trabalho, a gente fica sempre querendo que signifique alguma coisa a mais do que o que a gente tá vendo. Será que tem necessidade? Acho que a gente, às vezes, foge um pouco dessa coisa de experimentar mesmo. De experimentar e ver o que vai dar aquilo visualmente. Eu fiz isso muito durante a quarentena e modifiquei, assim, a minha visão sobre o que eu produzo mesmo, sobre o que significado tem que ter, se precisa ter, enfim. É uma coisa que eu venho trabalhando. Você sabe que essa questão do significado é uma questão muito interessante. Vamos pensar nisso. O que é significado? O que a gente entende como significado, eu acho, em geral, é assim... É tipo um... Deixa eu pegar um material didático aqui, peraí. Qualquer. Ah, é assim, ó. O significado é assim. Tem um negócio aqui por cima. Aí, o que a gente faz pra chegar até o significado da coisa? A gente vai lá, cavuca, 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 tira isso aqui, joga fora e encontra o significado. Tá certo? Você tira a superfície fora e encontra o significado. Bom, que relação... Será que isso faz sentido pra gente pensar uma relação com a arte? Antes disso, isso faz sentido pra gente pensar, por exemplo, uma relação com qualquer coisa? Qual é o significado de uma planta? Qual é o significado de uma pessoa? Qual é o significado... Qual é o significado mesmo de uma ação da pessoa? Ela tem um significado? Como que a gente faz com o significado? Será que o significado já não é essa questão do... Ah, eu estou olhando e percebo que ela utiliza... Ela torce o tecido de uma forma. Ela utiliza as cores ornando do tecido. Eu acho que isso pode ser, querendo ou não, um significado que eu tenho da minha leitura, né? Um significado meu. Nesse sentido, eu acho que sim. Claro, porque isso é um pouco... Quer dizer, eu sempre fico pensando nisso, conversando com os alunos, assim, que é... Eu acho que a gente... A gente... Talvez possa se relacionar com as obras como a gente se relaciona com outras coisas no mundo, inclusive com as pessoas. Tipo, você nunca, digamos, chega pra alguém que você conhece e fala... E aí, o que você quer dizer? Qual o seu sentido de estar no mundo? Estrago total, né? Ah, e até às vezes a gente faz isso. Pois é, mas você vê que isso... É impor pra pessoa um sentido que você tá projetando nela. E quando, na verdade, a gente sabe que meio encontrar um encontro, uma conversa, enfim, um encontro, né? Ele depende muito de uma situação em que você se deixa disponível pra observar o que vem daquele objeto. Uma pessoa, uma pedra, um filme, enfim, uma obra e tal. Então, eu acho que você tem toda razão. Inclusive, uma... É muito comum, assim, eu acho, quando a gente tá conversando sobre arte, sobretudo com pessoas que têm menos vivência com arte. Também é isso. Eu acho que quanto mais você convive com arte, menos você espera o significado por dentro, né? Ou por trás de um trabalho. Quanto mais a gente convive com arte, mais a gente se acostuma a lidar com uma certa incerteza que emana daquilo. Uma certa opacidade que emana daquilo. E mais a gente se acostuma a se ligar nisso que você falou. A descrever mais do que tentar explicar. Tipo, meu, o que que tá acontecendo na minha frente? Você falou, ah, eu vejo que ela costura, eu vejo que ela faz isso, eu vejo que ela torce, eu vejo que ela usa retalhos e pedaços que vêm de lugares muito diversos, aparentemente. Eu vejo que algumas coisas são mais cruas e outras mais elaboradas. Eu vejo que tudo isso é feito pela mão. Olha que coisa linda, né? Esses trabalhos, porque tudo isso que a gente tá vendo passou pela mão de alguém mexendo e fazendo aquilo. E mais, digamos, tudo isso que a gente tá vendo passa... É como se, digamos, desse negócio emanaça um tipo de energia de alguma coisa que foi intensamente feita. Sabe? A gente nunca vai confundir. É só olhar, é só olhar, e a gente nunca vai confundir isso com uma coisa que foi terceirizada. Uma coisa que foi encomendada. Por exemplo, vocês acham que esses trabalhos... Como vocês acham que esses trabalhos são feitos? Tem trabalhos que são feitos de forma mais projetual. A pessoa vai lá, pensa... A gente viu, por exemplo, vários trabalhos da Ligia Papi, assim. A pessoa vai lá, pensa uma coisa, e depois, quando aquilo tá claro na cabeça dela, ela executa. Outros trabalhos são mais processuais. Eu começo a fazer e não sei onde vai dar. Isso é o processo. O processo é uma viagem que não tem um roteiro traçado. O processo é isso. Vamos aceitar essa ideia. O processo é uma viagem que não tem roteiro traçado. Vocês acham que isso aí é mais projeto ou mais processo? Eu acho que é processo isso, né? E é o que me intriga, assim. Eu não penso no significado. Eu tento sentir o que a pessoa estava vivenciando quando ela fez isso. Eu tento sentir o que ela sentiu no processo. E aí, pra mim, isso seria um significado. Pode ser. E aí eu fico muito curiosa, porque... Porque ele transmite alguma coisa. O significado, pra mim, ele é uma coisa entre aspas. E é tudo processo. Pra mim, é tudo processo. Não sei se eu tô certa ou errada. Não sei se tem certo ou errado, né? É por aí. Quando eu vejo qualquer exposição, quando eu me sujeito, me exponho a uma obra, que, na verdade, a gente se expõe à obra, né? E deixo ela me tocar, eu penso nisso. O que o artista... O que estava rolando quando ele fez isso? Isso surgiu de onde? De que o universo veio tudo isso e se transformou nesse objeto? Essa é uma pergunta interessante, né? Com o que... A pergunta, assim... Com o que... Que essa artista... Aonde essa artista aprendeu alguma coisa sobre o que ela faz? O que ensina pra ela? O que coisas no mundo dão pra essa artista? Porque tem artistas que aprendem... Lendo história da arte. Tem artistas que aprendem... Conversando com pessoas desconhecidas. Tem artistas que aprendem... Sei lá... Aprendem com o modo como os supermercados dispõem produtos nas prateleiras. Tem artistas que aprendem vendo stories de Instagram. Meme. Tem artistas que aprendem... Investigando seu próprio corpo e sua dimensão erótica, etc. Tem artistas... É, tem artistas que aprendem... Sei lá... Enchendo a cara e se drogando... Dia sim, dia não. Dia sim, dia também. Tem de tudo. Tem artistas que aprendem de todos os jeitos. Com as experiências lissérgicas. Com a... Enfim, lendo literatura. E, em geral... Artistas aprendem em vários lugares diferentes. Por exemplo, sei lá... Eu já estava escrevendo, falando mais pessoalmente... Sobre o tanto que eu, na minha vida, aprendi com o funk. A cultura do funk. Não só como um universo, um assunto e tal. Mas estruturalmente, assim. Formalmente. O quanto estrutural e formalmente eu aprendi com o funk do meu trabalho. Bom, para a minha vida, mas para o meu trabalho. Então, isso é... Então, é interessante essa pergunta. Você falou... Ah, de onde que isso vem? O que está rolando em volta das pessoas? Por que ela está olhando? O que no mundo afeta e ensina essa pessoa? O que vocês acham? Por que ela se conecta com isso? Por que essa pessoa se conectou com isso? Isso já é um problema difícil, né? Tem que deixar... Não, sim, mas é só... Porque essas obras me provocam todas essas questões, entendeu? Sim, sim, sim. As obras provocam a gente, né? Sim, total. Então, é isso. Por exemplo... Por exemplo... Eu fiquei... Desculpa. Quer falar primeiro? Não, não. Quero... Pode falar. Tá. Eu fiquei imersa durante... Eu trabalhei no Sesc, né? Numa exposição chamada Transatlântico, em 2018. Que tinha bastante trabalho de artistas latino-americanos e artistas da Rússia. E aí tinha... Dois dos bichos da Lígia Clark estavam em exposição. Dois... Não eram os bichos originais, mas no início não podia mexer e depois a gente brigou. Os educadores queriam que as pessoas mexessem e a gente acabou entrando numa discussão. E as pessoas começavam a mexer. É intrigante porque nos bichos, as pessoas, elas não querem... Quando eles chegam perto dos bichos, a primeira... A grande maioria das pessoas já querem tocar. Parece que é uma coisa que, mesmo sem conhecer aquela obra, ela já... Estiga o espectador a participar dela. Participar da construção dela. Porque não é uma obra que ela é construída, né? Ela é levada para aquele lugar e é dito assim... Isso é os bichos. Não. A construção dela acontece da participação do espectador, né? Por isso que eu acho que é uma obra bastante interessante. E o que você está falando é uma coisa super bonita, eu acho. Você está dizendo assim... Quando você olha uma obra como o bicho, ninguém precisa dizer para você que é para mexer. Tem alguma coisa no trabalho que fala... Puta, mesmo que você não possa mexer, você entende... Ah, isso é para mexer. Isso é uma coisa que convida a gente a manipular. Não é verdade? Tem alguma coisa na obra que diz isso. Por isso as pessoas têm esse impulso. Eu tenho a sensação que, no caso da Sônia, tem algo disso também. Tem alguma coisa nesse trabalho que convida a uma relação tátil. Talvez porque a gente consiga perceber, olhando para esses trabalhos, que eles são trabalhos que guardam esse intenso e minucioso percurso da mão. E uma outra coisa, uma outra coisa. Vocês já viram... Vocês já viram... Bom, todo mundo já viu tapeçaria, né? Todos os tipos. Enfim, vários tipos. Quando a gente olha para uma tapeçaria, ou, por exemplo, uma renda muito fina... Minha experiência. Eu não tenho tanta vontade de tocar isso. Nesse sentido, uma curiosidade, uma vontade de ir lá e pegar. Talvez porque uma renda muito fina, uma tapeçaria muito tecnicamente precisa, ela tem algo de acabado. E ela tem algo de um fazer que é muito especializado. Ou seja, algo de alguém que herda um tipo de tradição de um fazer muito sistematizado e que vai lá e executa aquilo muito bem. A sensação que eu tenho no caso da Sônia é que a relação dela com o fazer é diferente. Por exemplo, uma das coisas que ela fala, assim, ela fala... Ah, eu não sei costurar. Nunca aprendi a costurar. Nunca tive paciência. Quer dizer, eu sei, assim, mas eu não sou uma puta costureira. Então, tem alguma coisa nesse trabalho que fala sobre um jeito de fazer que é um pouco mais improvisado, um pouco mais básico, um pouco menos habilidoso tecnicamente, no sentido mais de uma tradição que vai passando de geração a geração e você vai meio aprendendo a fazer. É, tipo, uma renda muito fina, assim, é como uma pintura acadêmica. Enquanto isso, talvez seja mais como um desenho da Maria Martins, sabe? Um negócio... Você entende que tem um jeito de fazer ali que é um jeito onde você deposita muita energia, mas ele não é um jeito, digamos, hiperespecializado. O que eu quero dizer é... Eu acho que a gente, talvez, tenha a sensação, olhando esses negócios, de que isso não é tão distante de algo que qualquer um de nós sabe fazer. Ninguém precisa ir pra escola pra aprender a fazer isso. Mas você precisa investir sua vida. Você precisa viver. Botar muita energia. Muita energia. O trabalho do Bispo do Rosário também, né? Tem uma... Se a gente olhar o trabalho do Bispo do Rosário, pelo menos eu, a experiência que eu tive, até com o trabalho da Rosana mesmo, né, Paulinho? A gente tem essa... Essa questão que você tá colocando agora. Da Rosana, nem tanto, mas a do Bispo... Ah, isso é... Esse é bem... É, o trabalho do Bispo? Ele é bem... Dá até essa vontade de você colocar a mão também no trabalho dele. Tem essa coisa do colocar a mão, de você querer tatear daquela maneira que você vai fazer assim, que você vai sentir as letras do bordado, né? Isso. Essas coisas que tem, que tem que a gente... Quando a gente pega alguma peça bordada, a gente, às vezes, passa a mão pra ver, né? Pra sentir um pouco. Isso, porque o bordado e essas coisas do tecido, eles não são só visuais, eles são táteis, né? A pintura, ela tem algo na pintura, enfim, tradicionalmente, pelo menos, que ela é mais essencialmente visual, né? Tanto que os pintores acadêmicos, por exemplo, escondiam a pincelada, trabalhavam a pincelada de maneira que você nem visse que aquilo era feito com a mão. Ou seja, você acessasse direto a imagem, mais do que o tato. Pô, o que é o bordado, o tecido? É uma coisa que é intrinsecamente feita pro toque, pra uma relação com o corpo que não é só dos olhos. Isso desde sempre, né? O tecido, a pele, a costura, as... Vocês sabem, né? As primeiras agulhas que eram feitas de ossos, elas eram feitas pra costurar peles de animais pra produzir coberturas, coberturas mais... maiores, pra situações de... Enfim, se você precisasse fazer um tipo de acampamento, de moradia provisória, assim, né? Situações nomádicas e tal. A hipótese é que é isso, as primeiras agulhas eram coisas feitas com dente, e elas eram feitas pra juntar peles. Então, você vê que a função de tudo que é tecido, bordado, emendado, costurado, etc., tá desde sempre associada ao corpo, à temperatura, ao vestir, ao proteger e assim por diante. É muito diferente da pintura, né? Desde sempre, na pintura nas cavernas, né? Você imagina o sujeito que põe a mão e sopra com a zarabatana lá, fazer um extenso da própria mão na parede de uma caverna. Aquilo fala justamente da ausência do corpo, da ausência do toque. Tudo bem? E eu vou falar uma última coisa, tá? É que eu gosto muito da Sônia, então... Eu vejo muito o trabalho dela, então... Desculpa se eu estiver falando ruim. Não. Tem uma questão ancestral também, né? De a gente ver as pessoas das nossas famílias fazendo essa coisa do bordado, né? A gente sempre vê... Tem ou uma avó, ou alguém da família que constrói, alguém mais velho da família que constrói. Então, tem essa... Eu acho que tem também essa questão familiar. Total. A Sônia fala que... Eu vejo ela falando uma vez que ela... Porque a família da mãe dela, a família do pai... E a família do pai era mais... Tinha mais dinheiro. Era mais dinheiro. Então, eles tinham bordados... Esses bordados da Ilha da Madeira e coisas assim. Mas que na família da mãe dela tinha uma coisa muito de fazer as próprias roupas, de meio que emendar e juntar as próprias roupas. E ela fala que... Bom, a história de vida dela é uma história muito interessante, tensa, rica e tal. Porque ela é uma pessoa que começou a estudar e a fazer arte depois dos 40 anos de idade. Tem uma frase, assim, do Kafka, que é assim... Ele fala alguma coisa, tipo... Um escritor que não escreve vira um monstro. Ou uma frase de uma escritora americana que fala... Se você... Como é que ela fala assim? Você... Ah, é um poema em que ela diz assim... Tem um verso que é mais ou menos assim. E assim como uma artista que não faz arte, sem a sua arte, ela se tornou perigosa para ela mesma. E a Sônia diz isso. Ela fala... Ah, eu acho que um artista... Não é alguém que um dia escolhe você ser artista. Um dia isso se impõe para você. Cara, agora isso te atropela e fala... Eu preciso fazer. Um artista é alguém que em algum momento entende que é um artista. Mas não é uma escolha totalmente consciente. Você entende que no mundo é isso. Não tem alternativa. Aliás, essa coisa da juventude associada à arte é uma questão. Porque o Nelson Werner, por exemplo, fala assim... Ele conta essa anedota. Que ele... Quando os alunos... Ele dava aula na FAAP, né? E aí os alunos voltam e me perguntam... Professor Nelson, sei lá... O que que... Que conselho que você dá para um artista jovem? E aí ele... Ele falava assim... Cara, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Vai ser feliz. Vai ganhar dinheiro. Vai... Sei lá. Vai ser útil. Vai... Enfim. Vai... Se engaja na política. Na militância. Ou vai estudar. Ou vai fazer coisas que você gosta muito. Vai ganhar uma grana. Vai fazer outra coisa. Mas se não der certo. Se não for possível. Aí você volta e a gente conversa. E... É muito provocativo, né? Porque vai tentar fazer outra coisa que não isso. Isso não é uma carreira. Entendeu? Isso não é um job. Um trabalho. Assim. Tipo... Não é isso. Pedro, posso te interromper? Sabe quem falava isso na aula? Eu tive aula com o Cauê. Sabe? O Cauê da Idumumbo. Idumano. Eu falava frustrada, assim, né? Nossa. Vou só cuidar pra ser pobre. Porque, tipo... Eu fiz pedagogia e artes, né? Ele falou assim... Rafaela. Ninguém precisa de diploma pra fazer artes. Ele... No caso dele também. Ele fez filosofia e artes. Então, tipo... Outro. Só que, assim... Rolou, né? Aconteceu. Mas ele falou... Vocês estão aqui fazendo o quê? Vocês não precisam de diploma pra fazer arte. E eu, tipo assim... Adeus. Mas, assim... Verdades são ditas, né? Isso é importante. É. E porque, na verdade, é isso. Arte não é uma atividade de especialização. Arte é isso. Não é sobre isso. E que coisa maravilhosa que tem alguma coisa no mundo que escapa dessa lógica, né? É... Enfim... Vocês conhecem o trabalho da Jardelina? Da Silva? Oi? Da Jardelina? Acho que é Jardelina da Silva. Vocês conhecem o trabalho? É interessante porque ela não... Ela não... Ela fez do trabalho, né? Ela era uma artista que tinha um transtorno psiquiátrico, né? Aham. E ela... Mas ela não se colocava como artista, assim. Ela simplesmente fez... Quase que da vida dela uma performance, né? Ela fazia figurinos pra contar uma determinada história da vida dela. E ela tinha amigos que fotografavam isso. Então, assim, gente, é interessantíssimo o trabalho dela. Eu conheci ela essa semana no curso Nós Mulheres Artistas. E, assim, eu fiquei... É muito... Como eu não conheci essa mulher? Como é que eu saio da faculdade sem conhecer uma mulher dessa, gente? Como é que é isso? Então, é porque, gente... É isso, gente. Arte não se aprende na faculdade. A gente pode fazer faculdade de arte. E é legal, às vezes. Porque você meio que concentra, sei lá, pessoas que estão interessadas nisso. Mas arte é sobre... Como é que a gente aprende arte, né? Porque, ó... Olha o caso da Sônia, por exemplo. Vai retomar o fio um pouco e a gente ir abrindo. Vai retomando e abrindo, assim. Arte... Aula, processo, né? Ver onde a gente vai parar. Mas porque isso que você está falando tem uma coisa super incrível, que é, tipo, pô... Como que um artista se forma? É fazendo prova e alguém botando sua nota no sistema e depois te dando um diploma? Claro que não. Claro que não. A gente se forma vivendo e convivendo com a arte. A gente se forma conversando com artistas. A gente se forma estando perto de outros artistas. A gente se forma fazendo coisas, olhando para coisas, sendo curioso sobre o mundo, sendo curioso sobre os materiais, sobre as imagens, etc. Enfim, fazendo, 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 fazendo. Por exemplo, a Sônia fez direito, né? Faculdade de Direito. E aí ela fala assim que ela... Acho que ela sempre gostou de meio customizar as próprias roupas. Mas que ela não sabia costurar. Então, ela meio, tipo, sei lá, rasgava, colava, dava uns pontos meio brutos, juntava as coisas de um jeito mais toscão, assim. Porque ela não era uma pessoa que costurava, propriamente, assim. Então, mas ela sempre customizava as próprias roupas. Ela falava, ela andava, ela era uma instalação ambulante, assim. Andava com o negócio que ela fez, os adereços, as bijuterias que ela fazia e tal. E que, às vezes, ela vendia, né? Mas as pessoas não compravam, porque elas eram muito estranhas. E o... E ela fala assim, ela fala uma coisa muito forte. Ela fala, eu fazia isso porque eu precisava... Porque, ela fala, hoje eu vejo que eu fazia isso porque eu queria ser vista. Ninguém me via. Mulher, negra, nos anos 70, 80, no Brasil. Ninguém me via, ninguém... Eu não era visível. Então, eu fazia isso para ser vista. Ela fala isso. Muito, muito forte, assim. E ela conta que, sei lá, nos anos 80, assim, ela foi fazer cursos livres na Guignard. Ela é de Belo Horizonte, né? Foi fazer cursos livres na Guignard, Escola de Arte de Belo Horizonte. Que tem um programa, mas formal, e cursos livres. Mas ela nunca fez um programa formal, porque ela tinha alergia à tinta, alergia à gravura, tinta de gravura, não sei o quê. Então, ela fazia os cursos livres. E mais, olha só, uma mulher, de mais de 40 anos, vai fazer cursos livres numa escola, e aí tem as aulas de desenho de observação. E ela não se interessava, dormia nas aulas. E aí, o professor dela falou, ah, Sônia, pega outras coisas para mexer. Por exemplo, vai olhar as texturas das folhas, enfim, coisas desse tipo, e vê o que te interessa. E daí ela vai fazendo isso. Em vez de fazer desenho de observação, não sei o quê. Ela vai meio juntando uma memória dessas formas de tecido, renda, etc. Com um impulso que vem da vida dela, de modificação das próprias roupas, de fazer, mexer, coisas e tal. De uma coisa muito tátil e muito energética, ligada ao tato. E com um tipo de provocação, sei lá, que alguém, ah, junta umas folhas, vai tecendo uns negócios. E que aí ela vai meio desdobrando o trabalho dela. E ela conta esse momento, assim, que alguém virou para ela e falou assim, que ela estava pensando se ela ia entrar na faculdade ou não, se ela ia continuar a faculdade ou não e tal. Não tínhamos dinheiro também, os cursos eram pagos. E daí ela fala assim, ah, que então uma professora virou para ela e falou, meu, você já é artista, você não precisa que ninguém te diga isso. Você já é. Tá sério, assim? Você já é, você já está fazendo isso. Não precisa ninguém dizer para você. Não precisa de uma escola dizer para você. E, cara, e a história da arte brasileira, gente, é toda assim. Tinha faculdade de arte no Brasil? Quando tinha? Nos Estados Unidos, isso é muito mais comum. Os artistas se formam em faculdades e tal há muito tempo. Mas, sei lá, os Estados Unidos, eles são assim, sei lá, foda-se. Tipo, os atletas também se formam em universidades nos Estados Unidos, entendeu? Assim, futebol americano, basquete, baseball, natação, tênis. Os atletas se formam em universidades. Os jogadores de futebol, enfim. Aqui não, aqui é diferente. É diferente. A formação das pessoas é, no mais das vezes, não institucional nesse aspecto. No sentido dos artistas. Então, mas não é só para a arte que isso vale. Vale para os jornalistas também. Pedro. Vale para os atletas e tal. Só um segundo. Rapidinho, desculpa, desculpa. Já te dou a palavra. Não, já te dou a palavra. Então, a história da arte brasileira é uma história de pessoas que vão estudar, sei lá, nesses cursos livres dos museus. A gente falou, por exemplo, da importância dos cursos livres do MAM na formação de gerações e gerações de artistas no Rio. Ou, por exemplo, a Escola Brasil, em São Paulo. Depois, o próprio Instituto Tomiotaque. Ou seja, lugares em que, digamos, existem uma espécie de artistas que se formam, entre muitas aspas, de maneira informal, justamente. E isso não é a exceção. Isso é a regra da arte brasileira. A exceção, que é muito mais recente, são as faculdades de arte, os mestrados de arte, etc. Isso é totalmente a exceção. Ou, pelo menos, é um fenômeno recente. E é claro que isso não é para se desmerecer isso. Porque isso tem a ver com necessidades novas para os artistas. A questão da pesquisa, etc. E também tem muito a ver com acesso. Porque, em geral, os lugares de cursos livres acabam sendo pagos. E você tem muitas universidades públicas que abrem curso de arte. E, com isso, elas conseguem promover acesso a uma discussão que sempre foi muito elitizada no Brasil. E uma outra coisa... Bom, é isso por enquanto. Fala. Oi. Oi, fala. Ai, não. É que foi fluido, né? Você falou tanta coisa. Que agora eu fiquei até sem palavras, cara. Fiquei sem palavras. Mas, ó, observação. É meio trágica a sensação de, tipo, finalizar o curso. E aí, você ouve, tipo, você não precisa de faculdade para fazer arte. São adendas, assim. Assim como o jornalismo. Tipo, essa parte do artista se forma na vida, sozinho. Nessa construção de se perceber. É, mas na vida não é sozinho. Mas na vida não é sozinho. Você se forma com, né, com todas as... Forma junto. Passando nessa estrada. E vendo e percebendo mil coisas. Só isso. A gente se forma em conversa, né? A gente se forma em conversa. A gente se forma em diálogo, em relação. A gente se forma estando perto. Você sabe, eu sempre acho isso. Arte não é uma questão de conteúdo. Que conteúdo você tem. Que coisas você estudou. Arte é uma questão de intimidade. É que nem conviver com pessoas. Tipo, é sobre intimidade. Ou seja, é sobre o quão perto você está de uma outra coisa. É, porque às vezes tem pessoas que assim... Nossa, ai, nossa, li 30 livros. Fiz não sei o quê. Tá, mas você está produzindo? Então... O que você tem feito? E aí eu lembrei do que você me... Da fala, né? Do que o Hélio propôs para a Lígia. Que não conseguia produzir. Ela criou mapas. O artista, ele vai criar meios de fazer isso. Para a maiolina. Para a maiolina. Ele vai fazer e vai fazer, sabe? Com o que tiver. Com o nada que você tiver, você vai acabar fazendo. Porque é a necessidade. Então, é bom... Eu quis pontuar isso. Devolvo a palavra. Total. Não, eu acho que tem uma coisa também. Nisso que é o seguinte. É... É isso. É tipo... Tem uma... A arte brasileira, a história da arte brasileira, ela é um desafio e uma alternativa à absurda divisão que se faz ainda hoje entre o que é arte erudita e arte popular. Toda a história da arte brasileira é um imenso desafio a isso. A divisão entre arte e artesanato. O que que... Onde está essa linha? Na arte brasileira, a gente... O que a gente tem é uma grande zona cinza entre as duas coisas. Vamos pegar, por exemplo, o caso da música. Meu, olha só. O que ele vai dizer é que a história da música popular no Brasil é a história da música popular ou da música, simplesmente? Faz sentido pensar essa divisão? Ou a gente também não tem que considerar que a história, por exemplo, da poesia no Brasil coincide com a história da música, se mistura com a história da música? Que a história da música no Brasil é a história da poesia? Que a história da poesia no Brasil é também a história da música? Que não faz sentido no Brasil a gente pensar uma diferença entre o que é música popular e música erudita. Do mesmo jeito, não faz sentido no Brasil, eu acho, e no mundo inteiro. E talvez a arte brasileira possa ensinar isso. É que não faz sentido a gente lidar com a diferenciação entre a arte popular, a arte popular, não o grupo de pagode. A arte popular mesmo. Também o grupo de pagode, evidentemente. Está incluído no problema, na questão. Mas não faz sentido a gente lidar com a diferença entre a arte popular e a arte supostamente erudita. Isso não faz sentido. O trabalho de alguém como a Sônia é um trabalho de uma pessoa que emerge dessa dinâmica desses cursos livres, tem um tipo de fazer totalmente informado por formas vernaculares de lidar com o material acontecido. E isso quer dizer o quê? Que ele é a arte erudita ou a arte popular? Não faz diferença pensar nesses termos. É a arte, está tudo bem. E é uma coisa muito especial, porque é uma coisa feita com um tipo de energia, engajamento, fatura, que não tem assombroso. Alguém falou, você falou no início, as cores ornam. Tudo orna. O trabalho é puro ornamento nesse aspecto. Inclusive, tem uma coisa muito linda. Normalmente, quando a gente pensa em ornamento, a gente pensa assim, existe uma coisa que é a estrutura e aí existe o ornamento. Por exemplo, você pega uma coluna, a ideia do ornamento na arquitetura é isso. Você pega uma coluna, lisa, e por cima você aplica as texturas, esculpe, os anjinhos, o que você quiser. Então, existe. A ideia de ornamento significa que por baixo do ornamento tem a textura. Deixa eu pegar um material didático. Espera aí. Sei lá. Você tem aqui a estrutura e por cima da estrutura, você mete o ornamento. Dá para entender? Uma coisa que vai por cima, uma pele que reveste. Daí, por exemplo, sei lá, uma roupa. Você tem a base e por cima da base o ornamento. A ideia de ornamento é que por todo o ornamento é um acréscimo. Mas olha para os trabalhos da Sônia. Não tem ornamento porque não tem base. Não tem ornamento porque não tem uma estrutura embaixo. Ou melhor, é tudo ornamento. Não existe a diferença entre estrutura e ornamento. Dá para entender? Olha aqui. Professor, essa questão da arte popular e erudita, ela tem a ver com o aspecto social também. Porque a arte popular, na maioria das vezes, é feita por um público mais periférico e a arte considerada erudita já não. Mas, por exemplo, se colocarem uma Renina Ketz e um J. Borges na minha frente e perguntarem qual é brasileiro? Mesmo os dois sendo brasileiros, acho que a Renina é brasileira também, eu vou dizer que eu apontaria que o trabalho, que o brasileiro seria o J. Porque a essência do Brasil eu encontro mais na arte popular do que na arte erudita. É, e você vê, você tem toda a razão. Eu acho que tem uma coisa assim, por exemplo, o Adriano Pedrosa tinha uma ideia para o MAM, logo depois que o MAM do Rio sofre um incêndio, é distrito um incêndio, o Adriano Pedrosa tem um projeto de fazer o MAM do Rio a sede de uma espécie de museu das origens. E o museu das origens era um projeto, inclusive, de criação de uma rede, de uma espécie de coordenação geral que incluía todos os museus de arte popular do Rio, inclusive as coisas que estavam nascendo nas instituições psiquiátricas, por exemplo, o Museu do Inconsciente, que nasce na colônia Juliano Moreira, que é um hospital psiquiátrico onde o bispo vai morar há muito tempo. Então, a ideia do Adriano Pedrosa era criar uma rede que dissolvesse essa diferenciação, que dissolvesse essa hierarquia, porque você tem toda razão. No fundo, essa diferenciação é uma hierarquia e a gente tem que ser contra toda a forma de hierarquia. Toda. Hierarquia do gosto, hierarquia, enfim, social, racial. Pedro? Toda. É um problema. Não, eu acho que essa hierarquia tem muito a ver com o mercado, né? Eu já, assim, eu sou de Minas, de Belo Horizonte, eu estudo e trabalho com arquitetura, só que eu já trabalhei em várias galerias de arte, galerias que trabalham com essa arte erudita e que trabalham com arte popular e eu vejo que essa linha tênue que divide a arte popular, o artesanato ou a arte erudita vem com uma carga mercadológica muito forte, né? Assim, o que eu vejo, por exemplo, na relação arte-arquitetura, que a arquitetura abriga o corpo e abriga a arte. Então, eu vejo que, assim, muitas questões da arte estão relacionadas ao mercado de arquitetura. Então, se muitas vezes o artesanato popular começa a entrar aí no circuito, isso eleva o preço e acaba que a conceituação começa a diferenciar, não sei, essa é a minha percepção. Eu acho que você tem toda razão e eu diria assim, que eu acho o... digamos... quando... digamos... como que a gente dissolve essa diferenciação? Eu acho que o primeiro lugar onde a gente precisa dissolver isso é na gente, é na nossa cabeça. Com certeza. é na nossa sensibilidade, ou seja, é uma dissolução vivencial e conceitual, primeiro. Enfim, as questões de mercado, sei lá, tem lá a sua dinâmica. Dane-se. Agora, eu entendo que você está falando sobre todo sentido, isso faz parte também desse tipo de coisa, mas eu acho que a primeira coisa, assim, a gente meio entender que isso conceitualmente não faz sentido e que esteticamente não faz sentido. E existem... Não faz sentido nem usar esses termos. É a arte, cabou. Percebe? Não faz sentido nem pensar. Isso é que é o que está, digamos, diretamente ao nosso alcance. é uma transformação no jeito de sentir. Isso é um trabalho... Essas imagens que eu estou mostrando são de uma série de livros de contos, histórias, narrativas, histórias infantis, etc., que a Sônia vai transformando. Meu, que coisa maravilhosa! É engraçado, tipicamente, os livros ilustrados têm uma diferenciação ou uma hierarquia ou uma... Enfim, entre texto e imagem. Aqui, meu, acabou. É um contínuo. Texto e imagem é a mesma coisa, inclusive, eventualmente, as interferências vão por cima dos textos e dança. Então, tem um processo, esse processo de... E uma coisa, desculpa, que é muito espantosa nesses livros. Cara, olha a quantidade de gestos nessas coisas. A quantidade de mão, a quantidade de fazeção. Tem mão passando por tudo aí. Oi? Oi? Ah, eu acho que o meu computador travou, mas acho que voltou. Eu queria aproveitar que você está falando isso. Você está me ouvindo? Será que a conexão do Pedro caiu? Parece que sim. Porque a gente está te ouvindo, Priscila. Está bom o teu som? É, acho que a imagem dele está congelada aqui para mim. Está paralisada mesmo. Sim. Vamos esperar retornar a conexão dele. Acho que ele voltou. Voltou? Pedro? Está ouvindo a gente? A gente não está escutando você. Tive um problema, perdão. Agora voltou, beleza. Alguém ia falar? Eu, a Priscila. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria pedir, se você pode comentar dois aspectos que eu acho muito interessantes no trabalho da Sônia, que tem a ver com isso que você estava falando, da quantidade de mão que tem naqueles livros que você estava mostrando. E eu acho que esses dois aspectos têm a ver com o que estava sendo discutido no começo sobre o significado. o que a gente chama de significado, onde é que ele está no caso da escultura. E aí uma coisa que me chama atenção é justamente a riqueza de procedimentos no trabalho da Sônia. Porque ela mistura muita coisa. Primeiro que ela recolhe, ela resgata, ela escolhe materiais que estão por ali, espalhados, sei lá, no cotidiano, no mundo. então tem um recolher, um resgatar, um se apropriar, aí ela costura, ela corta, ela torce, ela embrulha, ela estica. Assim, eu acho muito interessante como tem todo um repertório amplo de ações em cada peça que ela faz. E eu acho que isso dá muito significado, porque o que é o significado no meu entender? todo uma cadeia de associações, cargas de sentido que o próprio fazer e às vezes o próprio material carrega, sem que você precise dizer nada, não precisa dizer ah, costurar significa X, torcer significa Y, não, tá muito mais além, e eu acho que tem uma correspondência disso, se você pudesse falar também na escolha dos materiais, o fato dela trabalhar com retalhos de tecido, com as toalhinhas de crochê, tem a ver com a intimidade que você estava dizendo, porque são materiais que a gente conhece, fazer uma peça com pedaços de tecido não é o mesmo que fazer um pedaço de madeira ou pedaço de metal, muito diferente, aquilo carrega uma memória e um sentido mesmo que é muito próprio, então se você pudesse comentar um pouco disso, a riqueza dos procedimentos e também essa carga de memória semântica que tem no próprio material que ela escolhe, eu acho riquíssimo, obrigada. Eu acho que tem várias coisas aí, mas é super interessante. Eu acho sobre a diversidade de procedimentos, é assim, outro dia eu comprei uma alcachofra, aí eu não sabia fazer alcachofra, mas eu comprei porque é super bonito, já tinha comido assim uma vez, tinha gostado, aí eu comprei na feira, aí fui fazer, mas eu não sabia fazer, eu tive que aprender como é que cozinha, como é que tira aquela bagaça lá, aqueles pelos dentro, em vários jeitos, em mil técnicas, eu tive que ver uns vídeos, tive que estudar para fazer alcachofra. Bom, deu certo, mas deu certo, aí depois a outra deu mais certo, mas fazer alcachofra é meio o gesto, entendeu? Se você quer cozinhar uma alcachofra, tem coisa que você vai ter que aprender a fazer. É difícil, elaborado, são vários processos. Mas, por exemplo, fazer um refogado não é tão difícil, é mais fácil. Tudo tem técnica, mas, digamos, é uma técnica mais acessível, assim, menos etapas, né? Você vai lá, vai fazendo tal. Bom, e uma coisa não é melhor que a outra, sério, o pato laqueado ou, enfim, ou um refogado, sabe? Depende, o que é melhor. Mas, eles têm temporalidades e têm expertise diferentes. O que é muito interessante no caso da Sônia é que, obviamente, é uma pessoa que se tornou uma negra erudita no que ela faz. Mas, cada gesto em si não é muito, não é, não tem esse tipo de, não carrega consigo a necessidade de uma especialização. Por exemplo, tem artistas, sei lá, que trabalham com fundição. Você precisa de um saber que poucas pessoas têm. É muito especializado. é muito difícil, é muito perigoso, tem que ter certos equipamentos, tem que ter aprendido um certo número de coisas para você conseguir fundir um negócio. Dá para entender? Mas, o que é interessante no caso da Sônia, como no caso do Bispo, é que, digamos, você não tem um tipo de emprego, de um tipo de técnica muito específica. Mas, o que a gente tem é uma conjunção muito especial muito cozida, curtida, ao longo de anos de prática, de muitas formas de fazer diferentes, cada uma delas, a princípio, meio simples. Então, você falou, enrolar, embrulhar, etc. Agora, vai tentar fazer um treco desse. Por quê? Porque não é sobre a dificuldade de cada gesto ou o quão especial é cada gesto, cada técnica, técnica, mas sobre como isso é curtido e cozido com uma mão muito boa, uma mão muito afiada. Segunda coisa, vou ver se eu consigo lembrar, assim, dos... Tem uma... Então, sobre a questão dessa intimidade, associada a isso. Significa que um artista é alguém que se torna um especialista do seu próprio trabalho, digamos assim, que vai aprendendo com o seu próprio trabalho, que vai, digamos, incorporando lições que o próprio fazer vai ensinando. Para tudo, é assim, gente, cozinha, é assim, enfim, né? E... 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 E esse é um repertório que... Que é muito familiar para ela. Outras pessoas vão ter outros repertórios e vão, enfim, trabalhar com outras coisas, né? Intimidade... O que eu acho interessante no conceito, na ideia de intimidade, assim, é que intimidade é uma coisa que não tem a ver com uma escolha rápida. Ah, eu quero lidar com isso. Eu quero falar desse assunto. Que é uma coisa muito comum na arte, né? Contemporânea, assim, é tipo, ah, eu quero fazer um trabalho sobre os imigrantes venezuelanos. Agora, eu quero fazer um trabalho sobre... E tem artistas que são isso, eles ficam passeando, de lugar em lugar e cada lugar eles fazem um trabalho sobre um assunto local, ah, específico. Bom, agora eu quero fazer um trabalho sobre isso, agora eu quero fazer um trabalho sobre aquilo. Como diz um amigo meu, a ideia de você fazer um... Primeiro de você fazer um trabalho sobre alguma coisa, é assim, esse é um trabalho sobre... sei lá, o que vocês quiserem, o assunto que vocês quiserem. Se é um trabalho sobre o fascismo no Brasil, sei lá. Sabe qual o problema disso? É que se você tira o assunto, o trabalho é sobre esse assunto. Se você tira o assunto, o trabalho cai. Sabe assim? Não tem trabalho. O trabalho dá sobre aquilo, não tem aquilo. E é muito diferente a ideia de intimidade. A ideia de intimidade, ela se opõe, por um lado, a essas aproximações muito rápidas. Ah, eu quero falar sobre isso, sobre aquilo. E ela se opõe também à ideia de uma essência. Eu sou desse lugar, então eu falo disso. Intimidade não tem... Se opõe a essas duas coisas. A essa hiperdeterminação. Eu sou desse lugar, então eu só falo disso. Por exemplo, intimidade tem a ver com algo que vai sendo, que vai te transformando aos poucos. Eu não nasci num contexto em que as pessoas falassem sobre arte. Mas, sei lá, por encontros, caminhos de desejo, aparece uma pistinha, você vai, você vai se aproximando desse assunto, do universo, desse jeito de ver o mundo. É a mesma coisa com, sei lá, as experiências religiosas, enfim, todas as experiências de pertencimento. Como, tipo, aos poucos também, algo vai... você vai construir um tipo de aproximação. dá para entender o que eu quero dizer? Sim. E a beleza disso é que isso não é nem rápido, isso não é rápido, mas, por outro lado, aquilo a que você pertence não está totalmente escrito no início. tem alguma... tem uma zona de devir, de tornar-se algo. Essa questão do processo é muito rica nesse sentido. Eu acho que o que... Agora, falando sobre a questão do significado, o que eu acho que a gente muito testemunha em trabalhos como o da Sônia e de vários outros artistas, mas eu acho que o caso da Sônia é bem... O que a gente testemunha, quer dizer, mais do que um significado, a gente é convidado a testemunhar o processo de um trabalho, a ouvir um relato de uma viagem, se a gente quiser. A ver o relato de uma viagem, de um percurso, de um processo. Tem uma coisa muito interessante nesses trabalhos, repara como eles não têm limite, eles não têm borda. por exemplo, você vai fazer um desenho, uma pintura, em geral, você tem um papel, um papel, e aí, bom, começa aqui, acaba aqui, começa aqui, acaba aqui, e o trabalho está aqui dentro. Ou seja, um papel, ele tem a sua própria delimitação em geral. Mas aqui, esse tipo, assim como o bloco de mármore, sei lá, o Michelangelo vai esculpindo um bloco de mármore. O bloco de mármore tem uma determinação, ele tem um limite, começa aqui, acaba aqui, começa aqui, acaba aqui. Porém, esse tipo de trabalho não tem borda. O terceiro é muito assim, você começa e aquilo pode ir, 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 como a vida, como as relações. Você pode puxar a conversa com alguém um dia e isso virar uma relação que vai durar o resto da vida de alguma maneira. Amizade, enfim, o que for. Percebe? Você puxa um fio e não sabe onde vai parar. Então, esse tipo de trabalho tem a ver com esse tipo de percurso. Enfim, se a gente pensa na própria vida da Sônia, olha que aventura. e essa dimensão da viagem, do percurso, assim, eu não diria que isso é necessariamente um significado, mas isso é uma coisa que, isso é algo que afeta a gente. Algo que, talvez, possa estimular a gente a viajar. Ou a pensar a vida como percurso, como viagem. Percebe? Ajuda a gente a estar junto desse jeito de estar no mundo. Mais do que a entendê-lo, mas a estar junto dele. Isso é uma postura, é uma atitude. E, bom, é isso. É uma atitude. E ajuda a gente a estar perto dessa atitude e a ver o quanto a gente é sensível a ela ou não. a gente pode ser sensível a outras coisas e não a isso. Percebe? A gente pode ser sensível, o nosso jeito de estar no mundo pode ser sensível a outro tipo de coisa. E não a isso, não tem problema nenhum. Não tem nada errado com isso. Percebe? essa imagem, desculpa. Não, não, não. Essa imagem que você está compartilhando, essa também, ela me remete aos trabalhos do Ernesto Neto, mas é um outro processo, né? Muito diferente. É uma outra coisa, né? Muito diferente. O Neto... Mas tem a coisa do tecer, do... De não ter borda, de não ter... Mas, assim, a gente... Mas me remeteu a isso e... Mas acho que... Não, uma boa questão. Uma boa questão. Deixa eu pegar alguma coisa do Neto e a gente pode olhar. Pegar uma nave do Neto. Os trabalhos... Eu gosto muito. Muitas coisas do Neto. É o tecer também que... Mas eu... Numa outra dimensão, não sei... Alguma coisa. Não, vamos pegar um Neto bem classicão, assim. Tipo, peraí. Ó, tô pegando aqui bem pra gente comparar, tá? Só porque vocês falaram. Foi ótimo. Não tinha me ocorrido pegar o Neto. Por isso, inclusive, que eu precisei ir na internet agora. Ele tem algumas outras coisas que lembram um crochê, uma rede... Não é? É isso aí, sim. É. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes aí. diferenças, diferenças. Não melhor, não pior. Não, diferenças só. Uma delas é... Eu acho que é... O trabalho da Sônia tem um sentido de estrutura muito peculiar, né? Como a gente falou. Eles parecem... Vocês reparam como eles são magrinhos? Em geral? eles... Ou seja, eles não têm nem... Mais frequentemente, né? Eles não têm... Claro que tem exceções. Vou mostrar aqui. Isso aqui é uma exceção. Ah, você tem um retângulo onde o negócio está acontecendo. Mas é uma exceção. E existe exceção. Claro. Isso aqui também é relativamente uma exceção. Quando a gente olha para esses trabalhos, em geral, eles têm essa qualidade um pouco mais magricela, um pouco mais desestruturada. Eles... Eles não têm... Eles não formam uma imagem. Também eles não formam um tipo de estrutura ambiental, como os trabalhos do Neto formam. Eu diria que os trabalhos do Neto, nesse sentido, eles são talvez mais parentes dos trabalhos, por exemplo, do Hélio. De um artista... De um artista que está pensando em planos e peles que ocupam o espaço. Eu não sei se, olhando para o trabalho da Sônia, a gente pensa imediatamente em pele. Mas... Mais em fio. Ou em tripa. Ou enfim. É... E no caso do Neto, quando eu vejo o trabalho do Neto, eu penso imediatamente em pele. Ou seja, em vólucro. Tá. É que não foi exatamente nesses que eu... Que me remeteram. Sim. Vamos pegar uns mais recentes, então. É uns de... A esposa... Ele tem uns que são... Também são pendurados. Isso. É isso. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Então, eu acho que... Vamos pegar uma foto, assim, desses. Eu acho que tem muitas coisas aí. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para a gente ficar navegando direitinho. Vou falar com vocês. Eu gosto da aula, assim... Cadê o Neto? Isso daqui. Pronto. É... É... Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Você vê... Também tem uma coisa... Ainda assim, né? Tem uma coisa que é... Define uma superfície, né? Define uma superfície, que tem uma dinâmica de dentro e fora. Tá. Né? E tem uma outra coisa, né? Que é essa escala. Sim. Agora, escala não é tamanho. Não é tamanho. E eu acho que isso é uma coisa importante. O Neto e a Sônia, eu diria assim, eles sempre trabalharam em escalas diferentes. Mas escala não é tamanho. O que é escala? O que é tamanho? É assim, ó. Se a Sônia fosse fazer um trabalho... Bom, não. Estou pensando de outro jeito. Tamanho é, sei lá, a dimensão física de uma coisa. Essa definição que eu estou dando só vale para mim, tá? Eu estou... Não é científica, técnica, nada disso. É uma coisa que eu fico pensando. Para o meu trabalho, assim, também. Que é, tipo... Eu sempre pensei assim, ah, eu gosto de fazer trabalhos em tamanhos diversos, pequenos ou muito grandes, mas eu quero que eles tenham a mesma escala. Escala tem a ver com como você faz. Escala de produção. Escala tem a ver com, sei lá, você trabalhar com 12 máquinas e 15 assistentes ou trabalhar sozinho ou com as pessoas que te ajudam ali e tal. Entende o que eu quero dizer? O artista pode mudar o trabalho de tamanho sem mudar o trabalho de escala. Ou seja, sem mudar a escala da produção. O número de pessoas e equipamento e dinheiro e... sabe? Que está envolvido nisso. Os americanos têm uma outra palavra para isso. Aliás, eles são muito bons de dar nome para as coisas, assim. Eles têm um termo que chama... Eles falam Production Value. Valor de produção. Por exemplo, é assim, eu não faço isso, tá? Mas eu conheço pessoas que falam. Ah, o cara vai fazer uma série da... Sei lá. Netflix. Um negócio assim. Aí ele fala assim, ah... Aí quando vai ter essa conversa, ah, vou fazer uma série. Aí o produtor vai te perguntar assim, qual é o Production Value? Ou seja, qual é o valor de produção disso? E a resposta geral é, ah, são, sei lá, 12 episódios, dois atores de tal nível, equipe pequena, média ou grande, episódios de uma hora. e o cara já consegue estimar quanto isso vai custar. Dá pra entender? E mais do que quanto vai custar, é... Tem... Production, o valor de produção tem a ver com certos tipos de contexto. Então, por exemplo, pra uma coisa passar na Globo, só. Tem um certo valor de produção que aquilo tem que ter. Não importa se é... Sei lá, tem um certo valor de produção, tem um certo tipo de ator, tem um certo tipo de câmera, tem um certo... Aquilo tem um certo valor de produção pra poder estar naquele lugar. Dá pra entender? Claro que... Ou, sei lá, pra uma coisa... É... E aí a gente consegue bem entender a escala das coisas. A gente consegue entender que, sei lá, é... Que existe uma escala Beyoncé e existe uma escala com Tzila, por exemplo. São diferentes. E existe uma escala MC Bin Laden no início, assim. Outra coisa. Percebe? São escalas diferentes. Escalas de valor. Não de qualidade. Não tem nada a ver com isso. Valor. E, portanto, contexto, circulação, etc. Então, nesse sentido, é que eu acho que o Neto é um artista que sempre trabalhou em outra escala em relação à Sônia. Não sempre, mas há muito tempo. Ou seja, o ateliê do Neto sempre teve... Sei lá... Eu lembro que eu fui no ateliê do Neto quando ele fazia esses trabalhos e era um prédio no centro do Rio e, sei lá, tinha dez pessoas que trabalhavam ali, tinha andares. Então, num andar uma coisa estava sendo feita enquanto ele estava fazendo outra coisa em outra. Percebe? esse deslocamento? Uma coisa está sendo feita aqui, outra coisa está sendo feita ali. Acho que, no caso da Sônia, é muito difícil imaginar que isso seja possível, não é verdade? Não, não dá. Não dá, né? Não, não é o que eu imagino que seja a obra dela. Tem a mão dela. Tem, então, eu acho que tem... Tem a mão dela é uma... Eu acho que aí... Aí seria o quê? A escala de produção? Então, é isso. A escala do trabalho dela é diferente da escala do Neto. É, a mão dela talvez seja a escala de produção. Não sei se eu entendi bem. Não, é isso, é isso. Você tem uma escala diferente da escala do Neto. Entendi. e eu acho que essa, essa talvez, assim, isso é uma grande diferença. Tipo, tipo o que a Adriana Varejan faz também? Então, também, eu acho que a... Por exemplo, sei lá. A Anis Capur e etc. Então, é isso. São artistas que trabalham em outra escala. Acho que o Neto é alguém que ambiciona, inclusive, esse tipo de escala. Mas, sei lá, por exemplo, a gente pode... Quem a gente pode comparar em termos da escala do trabalho, por exemplo, com a Sônia, é, sei lá, o Leonilson. Leonilson. A escala do Leonilson é uma escala de escala como a da Sônia. Pedro, por falar em escalas, aí não seria, por exemplo, comparar... Por exemplo, em relação a escalas, né, que você está tentando comparar. Aí, por exemplo, do Ernesto Neto já não seria, por exemplo, não seria um procedimento? Ou seria? Eu acho que é um procedimento. É um procedimento. Mas não um processo, desculpa. Não seria um processo, é um procedimento, então. Não, eu acho que... Aí que está. Aí que está. Você vê, olha só. Estou tentando, assim, não julgar essas coisas, né? Ah, entendi. Não, não, mas é uma boa questão. Para tentar aproximar, né? É, para a gente tentar comparar. O fato de que ele, de que o Neto é alguém que, sei lá, lança a mão de, sei lá, terceirizar, ter coisas sendo feitas ao mesmo tempo, etc. Não significa que não tem um processo ali. Ou seja, não significa que não tem ali uma aventura de criação de alguma coisa que vai surgindo do fazer daquele negócio. Dá para entender? Não significa que o Neto não tem... Ao contrário, tem, claro que tem. Tem um processo ali. mas é um processo que passa, por exemplo, por, sei lá, pelas descobertas de materiais que o Neto vai fazendo em contextos diferentes, pela maneira como ele vai estudando formas de amarração e aí vai construindo isso colaborativamente com pessoas que trabalham com ele. É um processo que tem a ver com o modo como ele está pensando as formas que ele constrói em relação a práticas rituais indígenas, etc., e a vivência dele dessas coisas. Enfim, tem a ver com isso. Tem processo. Dá para entender? Mas é um processo de outra natureza. Ou seja, tem percurso, tem viagem. A gente pode achar essa viagem, esse percurso mais rico ou menos, mais interessante ou menos. A gente pode se relacionar mais ou menos, sabe, se relacionar, no sentido ser sensibilizado, afetado, mais ou menos por esse tipo de processo. Mas ali tem processo. Percebe? Ou, sei lá, por exemplo, a Ligia Papi. Tudo que a Ligia Papi faz passa por projeto, ou seja, por, ah, eu vou fazer isso, eu entendi como é, aí eu vou lá e faço. Ela mesmo faz isso, eu não saio fazendo coisa, eu fico pensando, desenhando, anotando, aí uma hora eu entendo o que eu quero fazer, eu vou lá e faço. ela fala isso. Agora, o que que se passa nesse, nesse não fazer? O que que se passa nesse período que ela não está fazendo nada? Também é importante isso. O que que se passa nesse período que ela está à toa, como diz o, o, o Krenak, né? Difícil ficar à toa. Aliás, tem uma história muito boa. não sei se eu contei pra vocês, tem um cara no, quando ela, morava no Rio, tinha um cara que ficava na praia. E ele ficava na praia, quer dizer, tem um monte de gente que foi na praia, mas tinha essas figuras da praia, sabe? E aí tinha esse cara que era meio, meio uma figura dessas que muita gente conhece, não sei o que e tal. e o lance dele era que ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Essa era a principal característica dele. Como personagem, não fazia nada. E aí, um dia foram entrevistar uma matéria dessas de personagens, no Rio tem muitas dessas coisas, personagens, não sei o que e tal. E aí, perguntou-se sempre pra ele, ah, e aí? Você não faz nada? Não, eu faço nada. E como é que é não fazer nada? Aí ele fala, é muito difícil, porque se você bobear, você acaba fazendo alguma coisa. coisa. Então, o que... Tem muitas maneiras de não fazer nada. Tem muitas maneiras de ficar à toa. O que que acontece nesse... nesse... nesse processo? Então, o trabalho da Ligia PAP também é um trabalho com o processo. Aliás, eu diria até que o trabalho do neto é mais próximo do trabalho da PAP do que... do que da Sônia, né? Talvez. Essa ambição mais ambiental, mais pele que o trabalho tem. Mas muito neoconcreto, né? É muito desse lugar do neoconcretismo, da obra do neto. Sônia acho que vem de um outro lugar. E aí, talvez venha realmente de uma relação... Por exemplo, tem uma... Quando eu penso na Sônia, eu acho que a gente poderia pensar, por exemplo, a gente já está no freestyle aqui, galera. Um véio. Grande artista. Meu Deus do céu. Aliás, o véio é um caso interessante. O véio eu acho que é uma espécie de Duchamp. Não tem nada a ver com a Sônia, galera. Mas vamos botar, só para a gente entender um outro tipo de processo. Véio. Que artista. Olha só. Vou botar aqui só para a gente sacar uma coisa. E para a gente, digamos, exercitar a relação não hierárquica entre artes populares. Bom, exercitar, praticar e não só falar sobre isso. O véio, ele tem uma... Vou pegar uma. Tem uma que eu amo. Queria mostrar. Pode ser... Essa aqui. Pode ser essa. Essa é incrível. O véio tem uma... Essa aqui. Essa é demais. Pronto. O véio tem uma... Essa é mais... Meu Deus do céu. Só fica melhor. Pronto. Aqui. O véio tem uma... Uma... É um artista... Bom, é um artista... Teoricamente, é um artista popular. A imagem está muito ruim. As imagens estão péssimas. Teoricamente, é um artista popular, entre aspas. Tem alguém que está lá no Nordeste, numa cidade do interior, em Pernambuco, não sei o que, trabalhando. Bom, eu... E uma coisa que é incrível, assim, no véio, ele fala... Ele é um escultor maravilhoso. O que eu falei? Que ele é meio do chão, eu acho. Porque ele diz assim... Alguém pergunta para ele um dia sobre os galhos. A madeira que ele usa para ir construindo as esculturas. a resposta dele é assim. Então, existem... Olha só. Existem troncos abertos e troncos fechados. Troncos abertos são aqueles em que eu preciso fazer alguma interferência. Por exemplo, esse grande que está à direita da imagem, aqui um pouco, é um tronco que ele fez uma interferência do lado dele, ele cortou um pedaço. Então, troncos abertos são troncos em que eu faço alguma interferência. Troncos fechados são pedaços que eu acho, encontro, pego, que já vêm prontos. E eu não preciso fazer nada. Olha que interessante. E eu não faço nada. Às vezes, eu só pinto e pronto. Então, esse é um... Parece um trabalho de tronco fechado. Ele já carrega um negócio dele. Dentro dele. É sério? Coisa linda, né? Maravilhosa. Ou seja, é sobre você encontrar essa relação entre material e figuração já sugerida ou já pronta. Ou seja, é uma espécie de ready-made. Percebe? E isso é muito, muito sofisticado intelectualmente. Porque, sabe, como pensamento, como existência, como esteticamente. Porque é... Mas isso envolve também uma postura de não fazer nada. Ou seja, entender quando é preciso não fazer nada com o porcaria do tronco. Né? O caso... Então, voltando para a Sônia, nesse sentido, me parece um parentesco da Sônia. Talvez esteja mais no Leonil, só um pouco... Bom, no Bispo, sem dúvida e tal. porque tem algo de um tipo de fazer que vai perpassando todo o material e cada centímetro quadrado daquele negócio. Uma relação meio tátil, meio do corpo que vai ali. Enfim, que é muito do tecido, né? Aliás, vocês sabem, falando sobre o Bispo, ainda, é muito difícil medir o impacto, o tamanho do impacto da obra do Bispo na arte brasileira. Por exemplo, até 89, até 89, quando o Bispo faz a sua primeira exposição no Parque Laje, no Rio de Janeiro, ele já tinha morrido, né? Mas a primeira vez que a obra do Bispo é exposta e, portanto, é vista e recebida como arte, no contexto de arte e tal, é em 1989 tinha acabado de morrer. É em 1989 no Parque Laje, numa exposição no Parque Laje no Rio, feita pelo Frederico Moraes. E o... por exemplo, todos os artistas da geração 80 e tal viram essa exposição. O Leonilson viu essa exposição. E a obra do Leonilson, olha aqui, 88, e Leonilson, 89, 91, enfim. Qual é a diferença entre o Leonilson, 88, e o Leonilson antes do Bispo, e o Leonilson depois do Bispo? Abordado. O abordado entra na obra do Leonilson a partir de 89, 90. Eu nunca vi isso afirmado em nenhum lugar, mas, com certeza, isso é um impacto da obra do Bispo. Sendo vista pela primeira vez. E a Sônia fala também do encontro com a obra do Bispo, de ver isso, e o importante isso foi para... não nessa exposição no Parque Laje, depois. Está vendo? E essa... Então, digamos, tem uma questão do quanto, por exemplo, ver uma obra como a do Bispo transforma a paisagem da arte brasileira e deveria transformar mais. Não a obra do Bispo especificamente, mas ela, entre outras, deveria transformar mais, porque ela deveria transformar também, de novo, a separação que a gente faz entre arte erudita, arte popular, arte outsider, enfim, esse tipo de coisa. Isso seria um grande avanço coletivo, de a gente como sociedade. Então, é muito boa essa comparação, essa discussão inclusive com o Neto, assim. Eu acho que... Então, eu acho que tem uma... essa dimensão, digamos, menos... Então, é isso, né? É menos área e volume, como no Neto, e mais linha. Mais uma coisa que vai, 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 vai. Tem mais a ver com a história, tem mais a ver com a própria dinâmica da renda, enfim, do bordado e tal. Tem uma coisa mais linear no trabalho da Sônia. O ator João Miguel fez a peça O Monólogo sobre o Bispo, né? Sobre o ator Bispo do Rosário e tá na íntegra no YouTube. É só pesquisar Bispo João Miguel, que é uma das primeiras espetáculos que aparece no vídeo lá. Ele faz duas coisas que eu acho bastante interessante quando você fala sobre a performance, né? Porque ele utiliza, porque no teatro tudo precisa ser muito maior pra gente conseguir ter uma visão, né? Então, não daria pra, por exemplo, ele bordar, porque a última pessoa lá de trás não ia conseguir ver o ato do bordado. Então, ele coloca no cenário, na parte de trás, é tipo um, em determinados momentos, ele vai fazendo os movimentos do bordado, onde você consegue ver de maneira mais, talvez mais performática, né? Mas, e ele também utiliza uma, umas fitas e passa pelo, pelo público pra eles levantarem. Então, o público, é como se o público estivesse crescendo também. Então, eu acho que são duas cenas interessantes nesse lugar que você falou. Interessante. É interessante. E a, 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 o que é muito curioso também sobre isso, assim, é que, sobre o bispo e tal, é que, eu acho que, como é que, como é que fala, né? Isso. Essa coisa do fio, né? Tanto a dinâmica do bispo, quanto a da Sônia, são dinâmicas de hiperacumulação. Não no sentido do programa lá, acumulador, não é necessariamente isso, mas no sentido de que, uma vez que você tem um certo tipo de estrutura, de trama, tudo entra, tudo cabe. Pedro. Oi. Oi, sabe, pegando o que você está falando, não sei se é força barra, mas eu, eu associo muito a Sônia, tanto o bispo também, mas pra mim tem uma coisa barroca ali, sabe? Que eu acho que é isso de essa superfície que você sempre, não necessariamente uma superfície, mas uma obra que você vai somando, somando em um excesso, né? Tem uma, não sei, eu acho que tem uma coisa barroca, assim, você também, é tanta coisa, você não sabe pra onde você olha, né? Você fica olhando pra lá e pra cá, porque é muita coisa que te chama pra olhar ao mesmo tempo, eu não sei se você acha que é meio forçar o termo, mas tem alguma coisa de barroco pra mim nessas obras. Não, acho que dá totalmente pra pensar isso, o que é o barroco, né? O barroco é essa coisa que não tem forma, que não estabiliza uma forma, isso é o barroco. O mundo barroco é um mundo que não tem mais uma forma estável, as coisas se transformam uma na outra, as coisas se dobram e se transformam uma na outra, se anovelam e assim por dia. Então, acho que tem tudo a ver, tudo a ver. E nesse sentido, ela é muito heterogênea e ela é muito heterócrita, assim, no sentido de que tudo que você colocar ali vai virar só negócio. Bató de bala, toalhinha, tudo que você meter ali vai entrar naquele negócio e vai... Porque é um processo digestivo também. O processo de ficar fazendo e digerindo. É interessante isso. Muito diferente do Neto, que é alguém que já é um artista que trabalha mais com projeto. Você antecipa uma forma. Ah, eu vou fazer uma forma assim. Né? um tanto diferente. Por exemplo, não dá pra imaginar muito a Sônia fazendo um estudo pra fazer um trabalho desse. Ah, vou fazer um sketch pra fazer um trabalho desse. Percebe? Não faz sentido, né? Ah, vou fazendo e vamos vendo o que que acontece no meio do caminho porque pode entrar qualquer coisa. O que que vai acontecer? é muito difícil tolerar essa dinâmica. Viver desse jeito é difícil. Viver fazendo coisas assim é difícil. Viver se jogando assim sem fundo, sem saber onde nadar é difícil. É bonito. É rico. Eu queria te perguntar, você acha que dá pra falar em tema na obra da Sônia? Porque eu fico olhando assim, eu fico me perguntando se a memória não é um grande tema assim da obra da Sônia Gomes, sabe? Porque eu tenho a impressão que ela tá falando disso o tempo todo, sabe? E que as peças são um pouco... É isso que eu tava dizendo, né? Que você vai colocando, colocando e tudo vira Sônia Gomes. É um pouco o jeito que a memória funciona, né? Ela é essa coisa que vai absorvendo, absorvendo, absorvendo ao longo do tempo, mas que também vai transformando, né? Não é uma coisa que... A memória é uma coisa limpinha, que a gente lembra com objetividade, mas a gente também lembra de diferentes maneiras e tem interferências nessa lembrança e tudo mais. Então, às vezes, justamente porque essa obra é tão rica, variada, eu fico me perguntando se o que costura isso tudo, né? O que amarra isso tudo não é o tema da memória. você acha que é meio encaixotar demais falar isso? Não, eu acho que existem muitas metáforas da memória com o fio, o novelo, enfim, né? mas eu acho, eu não sei sobre o tema, eu não sei nem o que isso quer dizer, na verdade, se eu for bem honesto, eu não sei o que essa palavra quer dizer. Eu digo tema no sentido de uma questão a qual ela sempre volta, sabe? É algo do qual ela está sempre falando e uma associação que se recoloca em diferentes obras ao longo do tempo. Eu estou chamando isso de tema. É, eu acho que é uma questão que está aí, assim, talvez, mas eu não sei se isso é uma coisa que sustenta o trabalho, entende? É isso que eu quero dizer. Parece mais o tipo de coisa que vai, que o trabalho vai suscitando na gente para pensar. Menos do que um fundamento do trabalho, sabe? Está mais na outra ponta, está mais na nossa, na sua. Oi, oi, desculpa. Bom, e desculpa, fora isso, enfim, todo mundo lida com memória, né? Sim. Só uma puxada, assim, de... Para mim, parece isso, desculpa. Posso? Não sei, posso? Pode, pode, pode. Mas, eu tenho só rapidão, essa é uma sensação que eu tenho, enfim, sobre o trabalho, só isso. É, o trabalho vai afetar as pessoas de formas muito diferentes, distintas, e acho que esse é o papel da obra para o espectador, né? Mas, pensando assim, por que que os trabalhos, você falou em algum momento sobre o tema da questão do artista criar um, sei lá, ter um tema, e aí, tipo, esse tema, você tem que segurar esse tema, e aí, de repente, sabe, assim, eu não sei, não sei se o senhor me faça entender para você, assim, sei lá, arte conceitual, exemplo, exemplo, tudo está sempre envolto em alguma justificativa, e blá, 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 e acho que até a Priscila, ela traz isso para falar do trabalho da Sônia Gomes, assim, essa necessidade da arte em algum momento de ter que se justificar enquanto arte para se sustentar, que é algo que acontece, aconteceu no processo evolutivo histórico da arte, e muitos artistas se fazem, se validam e trabalham e se sustentam, nesse pilar, assim, sei lá, que não é o caso da Sônia, que é totalmente livre, orgânico, e você vê que é fluido. Então, assim, essa questão de, tipo, não pensar que não há uma verdade absoluta no trabalho e as obras e repertório de artistas são muito diferentes, eu não sei se nem é uma questão de, tipo, de pergunta, mas de reflexão mesmo, processual e distinto para os artistas, né? E, assim, quem acaba fazendo, elegendo, sei lá, um tema ou se prende ou acha que isso é importante no seu trabalho, é aquilo, até quando você consegue arrastar isso, entendeu? por que você está fazendo? Por que você está fazendo? Para quê? Sabe? Então, são perguntas que a gente tem que questionar. Por que estou fazendo isso? Para quê? Sabe? É na tentativa de ser visto, é na tentativa de realmente tocar fundo em questões que te acometem? O por que buscar, sabe? Acho que é isso. Desculpa a confusão, né? Imagina, imagina, imagina. Eu acho que a pergunta, bom, eu acho que, primeiro, existem tantos tipos de artista e jeito de trabalhar quanto jeitos de viver. Enfim, quanto, sei lá, sensibilidade, enfim, e uma coisa necessariamente melhor que a outra, a gente pode se sentir mais afinado a um tipo de sensibilidade ou a outra. E, portanto, é um jeito de lidar com a arte, com o material, com as questões do mundo, com a poesia, enfim, ou com outras. Isso não é um problema. Então, que existam artistas que trabalham, operam de outra maneira, com outra relação, por exemplo, com o projeto, com outra relação com a linguagem, com outras relações com, enfim, isso absolutamente não é um problema. Isso é um outro jeito. E, de novo, existem tantos jeitos de trabalhar quanto os jeitos de viver. E sobre por que, por que é uma pergunta interessante, né? assim, bom, o que eu posso dizer é, eu, como artista, nunca me pergunto por que eu estou fazendo qualquer arte. Desisti. Mas, talvez outros artistas tenham reflexões sobre isso. Não sei. Quer dizer, sei que alguns têm, mas eu, pessoalmente, não tenho, assim, e não saberia dizer o quanto isso é o caso da Sônia, enfim, não. Mas, mas por que é uma, é uma entre muitas perguntas, né? Você pode fazer durante o processo do trabalho, fazer para você mesmo. Mas o, o que é, assim, muito, sei lá, tipo, acho que muito singular, assim, parece, no caso, é, da Sônia, é que, é essa dimensão muito aberta do trabalho. A sensação é que você pode chegar lá e botar mais um pontinho, sabe? Botar mais, acrescentar um ponto, assim. Não é, eu não sei se dá tanta, pelo menos, também, eu não sei se é um trabalho que dá tanto a sensação, a vontade de mexer. o bicho da liza, ele é sobre partes articuladas, então mexer significa recombinar as coisas. Sei lá, você pode ter vontade de se enrolar nesses negócios e tal, mas, pra mim, a sensação que tá associada a isso é uma vontade de continuar. Dá vontade de acrescentar, fazer nada, fazer assim. Enfim, aí, mas eu acho que nesse sentido ele fala de alguma coisa, é, é um jeito de falar sobre o infinito também, né? Uma coisa que a gente experimentar na nossa micro experiência irrisória. Insignificância? Na nossa insignificância? Tá, experimentar alguma coisa sobre o infinito. Sim, sim. E, e era meio isso, minha gente. Minha gente, inclusive, já passou da hora. Ai, não, 16h51, ah, tem uns minutinhos ainda. Mas, olha, é, é isso, é mais pra, pela, pela questão de, de perceber, né, as nuances do, 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 da gama de artistas que emergentes e que eclodem que estão aí no mercado e pensar os modismos e pensar o que que é, até, esse, esse, esse ponto de o que que se sustenta, o que não se sustenta, de, porque é moda e aí, não, porque é um trabalho que é bem estruturado a ter ali. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Perdão, eu quero falar uma coisa sobre isso. Eu, eu, eu não, eu não tenho muito, vou falar bem, eu não tenho muito saco, assim, mais, assim, pra, pra, pra ficar falando sobre sistema de arte, assim, eu acho um assunto muito, isso é muito importante, falar sobre isso, porque é assim, arte não é igual ao sistema de arte. A arte e o sistema de arte são coisas que tem interseção, mas a arte não é igual ao mercado de arte. A arte não é igual ao sistema de arte. As coisas são muito determinadas uma pela outra. A estima de arte, o mercado de arte não determina o que é arte. Ele pode determinar num certo momento, num certo contexto, o que que vai ser mais visto, o que que vai ser menos visto, mas isso não determina o que vai ser o futuro mais fundamental, assim, em termos de como a arte transforma o jeito de a gente viver. É, espanhar, imaginar, etc. E, e do mesmo jeito que, sei lá, tipo, o futebol não é o sistema do futebol, sabe? É um fã que não é o sistema. Tem um monte de, tem sempre um potencial estético das coisas que ultrapassa o, o que é, que vem antes e depois do, digamos, do aparato que sustenta isso. Então, eu acho importante lembrar disso, que a gente pode discutir e conversar e agir nessas coisas e isso é importante, porque isso é também uma forma de agir politicamente, mas a gente nunca deve confundir isso com arte em si. São coisas diferentes. e é isso. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado. Foi muito afirmativo, achei boa justificativa. É louco, porque assim, eu me peguei, sei lá, a gente se trunca em situações assim de, ah, você não é artista, você tem trabalho, você tem obra sua, tá na galeria, tá no museu, sabe? O que que te define? Então, aí eu comecei a pensar muito, não, isso não me define, né? Assim como não define mais ou menos o artista que também tá na rua, ou o artista... Olha a cultura de vida da pessoa. Mas você entende as arrogâncias do, de volta, sei que você não quer falar, mas do, do, desse sistema que é um sistema brutal. Então, assim, é isso, né? Mas não define de forma alguma, pra mim também não. É, olha a vida dessa pessoa. É, aí a questão é se isso vai ser absorvido a longo prazo ou não, continua não te definindo enquanto artista, sabe? É só, é só uma forma de me pontuar aqui, sabe? sobre o artista e se perceber no mundo enquanto artista e as relevâncias e essas questões, né? Porque não é o mercado que vai dizer que você é artista. Você tem que dizer pra você mesmo, porque se você, você produz, você é artista, sabe? Ninguém vai apontar o dedo e falar se você não tem obra no museu ou galeria ou etc. então assim, são coisas que a gente tem que pegar e olhar pra isso e falar não, não aceito isso. Não é isso, eu não acredito e você cria um sistema de defesa pessoais pra poder se estabelecer e amadurecer enquanto ser humano e artista e enfim, falar não, eu produzo pela necessidade de produzir mesmo e independente. Desculpa, interromper. Desculpa, gente, falei muito. Desculpa, é que a gente tem poucos minutinhos sobrando, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta pro Pedro, a gente aproveitar que ele tá aqui os últimos minutos, então por favor, abram aí os microfones se mais alguém quiser perguntar alguma coisa pra gente poder finalizar. Pedro, eu lembrei do trabalho do Cláudio Creti. Você acha que tem alguma coisa nesse sentido de continuar, de dar pra continuar o trabalho ou você acha que não? Não, que interessante, eu não tinha feito essa associação, acho que pode ser. Porque ele também faz essa junção de objetos, de coisas e amarra e cola e encaixa. É, é isso, mas acho que é isso, acho que o verbo de ligação, o adverbo do Cláudio Creti é menos amarrar terceira, e mais encaixar. encaixar. É mais um tipo de... É, mais encaixar, assim, é mais... É mais de precisão, né? do Cláudio Creti. E, assim, exatamente quando ela começou a expor e a ser reconhecida como artista, porque eu, na verdade, assim, eu conhecia o trabalho da Sônia na exposição do MASP. Até então, eu não, nunca tinha visto. E, assim, eu circulo bem. Não, ela tem uma história, uma trajetória um pouco... porque é um trabalho que aparece, que, enfim, ela começa a trabalhar, assim, direto, aí tem todo um momento de meio formação, experimentação, aprendizado e tal. Aí tem um momento, acho que, anos 90, que ela vai para os Estados Unidos, fica um tempo lá. Ela fala que foi uma experiência muito importante para ela, vários aspectos, inclusive, para entender de que outro jeito dá para ser negra numa sociedade. Mulher negra, uma sociedade, eu fui tratada com muito respeito pelas pessoas que, às vezes, veem o meu trabalho, sei lá, por exemplo, na experiência cotidiana dela, no meio de arte no Brasil, em Belo Horizonte. Enfim, muito tosco. tem vários episódios que vão meio lembra-se como episódios que são importantes. E aí, eu acho que é isso, acho que, mesmo na última década, assim, que começou a dar para ver coisas, assim, eu acho. Comecei a ver coisas, aí, bom, você sempre estava sendo exposto em algum lugar, enfim, às vezes, em galerias, a primeira vez que eu vi foi em Belo Horizonte, inclusive, foi em 2008, eu acho, 2008, 2009, a primeira vez que eu vi agradeço. Obrigada. Pedro, na verdade, eu queria falar com a Roberta mesmo, agradecer pelo curso que está sendo maravilhoso, pelo Pedro, que ele explica tão bem que chega eu sou estrangeira, ele chega de uma forma tão clara para a gente e de ter escolhido uma artista contemporânea, igual a Sônia, né, que tem muita gente que conhece, muitos que não, mas para começar a ver mais ela, aprender, ela que está viva, acompanhar e torcer para que vocês façam outro curso com ela, assim, um dia maravilhoso, estamos aguardando. Acho que vocês entenderam por que o Mubi convidou o Pedro, né? Não foi a boa. É, não é a boa. Eu estava detrás dele, para mim, nessa época tem tantos cursos, tantas lives, é difícil achar, ver se é uma coisa tão boa e parabéns para o Mubi, obrigado, Pedro. Muito obrigado. Obrigada, companhia de todas aí, obrigado. Obrigado. O Mubi agradece demais, assim, em nome do Mubi, né, eu vou responder, agradecendo imensamente, eu estou fazendo aqui também várias mensagens, todas muito positivas, acho que é uma alegria ler isso e agradecer e agradecer ao Pedro, né, porque acho que a gente construiu um percurso incrível ao longo dessas quatro semanas, eu sei que é rapidinho, é pouco, né, assim, daria para a gente ficar aqui até o fim do ano, pelo menos, e também avisar que, eu também vi umas perguntas aqui, a gente vai emitir certificado sim, viu? Então, nas próximas semanas, vocês devem receber nos e-mails cadastrados, vai ser certificado. Tudo bem, gente. Gente, muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Ah, e também outra coisa que eu ia dizer, é, para quem ainda não acompanha o Mubi no Instagram, que o perfil é o Mubi underline SP, é, em breve, a gente vai anunciar por lá uma nova série de seminários que vai acontecer gratuitamente, também aqui pelo Zoom, entre os meses de outubro e novembro. Então, sigam lá o Instagram que a gente vai começar a anunciar. E, muitíssimo obrigada, e a gente se vê por aqui, ainda. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.